Música Eu não sabia que rock agora tinha guitarra Guitarra tem, eu não sabia que tinha gaita E aí seus puto Tô usando a roupa da concorrência mesmo Que se foda Enfim, esses dias eu tava lá no Twitter Aí todo mundo começou a postar print de comida Todo mundo comentando sobre um programa de culinária Aí eu falei, mano, eu tô seguindo o que? Uma cambada de velha Ou eu tô seguindo meus amigos no Twitter? Que eu saiba, programa de culinária Faz sucesso pra pessoa mais velha Eu, por exemplo, quando eu era velha Eu costumava assistir Ana Maria Braga junto com a minha mãe E era legal Ana Maria Braga fazia comida Chamava os cachorros, ia embaixo da mesa Louro, voadora Foi atropelada ao vivo já Davo cu E esses dias eu acabei assistindo mais você de novo E foi uma coisa meio trágica Porque assim, quando eu era menor Eu acreditava que o louro realmente era um louro, sabe? Aí eu descobri que o louro era um fantoche Era alguém mexendo ele com a mão E eu fiquei meio chateado E nunca mais assisti o programa Aí eu fui assistir de novo esses dias Sem querer Óbvio que foi sem querer Eu não vou acordar cedo pra assistir Ana Maria Braga Nem fodendo E aí eu liguei E aquela sensação que eu tive quando era pequeno Voltou a surgir, sabe? Eu desconfio mais uma vez De que tem um fantoche ali no programa Só que dessa vez não é o louro Eu desconfio da Ana Maria Braga Eu liguei a TV Eu não sabia quem era o louro E quem era a Ana Maria De tão plastificada que ela tá, mano Chegou o novo Ana Maria Braga Ataque do Velociraptor Porque ela tá parecendo um Mc Steel, mano Plá! Mostra os bonequinhos dando mortal Plá! Uau! Aí aparece embaixo Imagem meramente ilustrativa Porque tem criança que é idiota Ela acha que ela vai comprar o bonequinho Ele vai vir com arma Ele vai dar voador Eles vão lutar sozinhos Vão tacar fogo pela boca Eu não tenho nada contra Botox, sabe? Mas tipo A pessoa que usa Botox Parece que ela não aceita Que ela tá ficando velha, sabe? Já tá quase na hora de usar formol Tá beirando a morte Mas quer Botox Prefere Botox Não, mas eu tô brincando Eu não vou ficar falando sobre a morte dos outros Não, assim Eu não gosto desse tipo de brincadeira, né? Até porque quando a Ana Maria morrer Vai ser bem triste, né? Mas eu torço pra que ela seja cremada Que aí vira uma reciclagem de plástico Então aí ela volta a forma a Ana Maria de novo, sabe? É tanto Botox na cara Que eu imagino a Ana Maria Braga acordando de manhã E ajeitando o Botox Que ficou amassado no travesseiro Gente, olha I'll be back Mas voltando ao assunto Esquece a Ana Maria Braga aí Gosto muito de você, Ana Maria Eu fiquei curioso pra saber Como é que um programa de culinária Tá fazendo sucesso entre um público mais novo E aí eu liguei a TV pra ver do que se tratava Eu não entendi muito bem como funciona o programa Mas foda-se Eu assisti uma vez só Mas ele é mais ou menos assim Tem umas equipes lá Aí alguém monta um prato Uma comida lá E mostra pro chefe E esse chefe Ele não tem cara de chefe Ele parece um dono de banda de rock Sabe aqueles caras que andam de Aquelas motos shadow Sei lá o nome daquelas porra Só sei que o chefe ele é todo tatuado Tem uma puta cara de tatuador Cara de banda de rock E ele é a pessoa mais ignorante do mundo Quais são os ingredientes da sua receita? Bom, hoje eu trouxe aqui um surubim grelhado Com base a leite de coco A pescada amarela Com arroz cupuaçu E camarões Você acha seu prato digno de um masterchef? Não, é... Claro Com certeza Qual que é o nome do seu prato? Ah, o nome é privada Porque eu só comi merda Parece que eu tô comendo merda Só tinha merda em cima do prato Você acha que minha boca é caçamba? Pra ficar entrando lixo nessa porra? Vai tomar no cu você e seu prato Vou enfiar ele no cu Que seu cu já tá com saudade Filha da puta Tira essa porra daqui, caralho Só arrumar Ô, ê, ê Ô, 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 ô Calma, ô, ê Se sou eu nesse programa, mano Eu já mandava real Aí, aí, tá achando ruim meu prato? Vai comer ovo cozido então Ovo frito, filha da puta Eu conheço uma pessoa Que se daria muito bem nesse programa E essa pessoa ia ser minha mãe Porque ela tem uns discursos Que conseguem, né? Olha lá, eu tô ficando emocionado já Até tossi no meio da... Nossa Eita, que voz é essa? Ah, minha mãe daria muito bem no programa, né? Eu tenho certeza Nossa Qual que é o seu prato? Pipoca Pipoca Você tá brincando com a minha cara, né? Tem gente que não tem nem isso aqui pra comer Tem gente que come pipoca todo dia E agradece a Deus pelo alimento que tá tendo naquele momento Seu ingrato tá aí de barriga cheia Comendo à vontade Enquanto as pessoas passam fome lá fora Você nunca passou necessidade Pra saber o que é Valorizar o alimento que você não tem na mesa naquele dia Deus tá vendo o que você tá fazendo Deus vai te castigar Vou nada E eu não vou nada Você não me envolve nessas suas tretas não Resolve por si só Que eu não tenho nada a ver com isso Você pode ficar tranquilo Eu não vou fazer nada com você E você se vira Tudo é Ah, Deus, 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 Deus Pô, tem uma hora que a cabeça chega a explodir, né? Pelo amor de mim E o pior é que não é aquelas comidas que Bah, vou comer pra caralho Eu vou matar a minha fome Eu vou comer até passar mal Não As comidinhas, puta sem graça Uns pratinhos assim, ó É uma comida que não mata a fome É uma comida que te instiga a te deixar com mais fome ainda Ela só te deixa oriçado Nossa, fica oriçado pra comer mais Essa é a famosa comida gourmet Agora aparece gourmet aqui na tela Bem bonita assim, ó Pá, quando eu estiquei a mão A comida gourmet, ela é assim Você come muito menos do que ia pagar E paga muito mais caro do que ia pagar pra comer bem Pam, pam, pam Buguei, falei, ei Bugou, ou, ou Começa agora um tutorial rápido De como você montar a sua comida gourmet E fazer o seu comércio render 500% mais Caralho Ai, mas o prato gourmet é muito mais gostoso Gostoso é se alimentar bem, rapaz Uou, que que é isso Tem que comer conforme o seu corpo pede Vai pagar caro pra comer pouco, rapaz Uou, uou Ei, que isso Você quer me dizer então Que o mendigo é feliz comendo pouco Você acha que o mendigo ia gostar Doar comida gourmet E falando em mendigo Mendigo, mano Mendigo Mindiguino Falando essas merdas Nesse dias eu tava na rua Eu vi uma macumba Ai eu comecei a raciocinar É muito complexo os negócios de macumba Porque a pessoa faz a macumba Porque ela assim, ela faz a oferenda Ai ela faz a macumba pra sei lá Um enxu, um capeta, um bicho louco Qualquer porra Aí ela acredita que ela fazendo a macumba Esse bicho louco, ele vai concretizar o desejo dela E por que ele vai concretizar o desejo dela? Porque ele aceita aquela oferenda Tem uma pinga ali, tem uma galinha ali Tem umas moedas Só beleza, vamos fazer macumba Só que se a pessoa faz a oferenda pra um bicho E esse bicho gosta de pinga, moeda E galinha e coisa pra comer Quem causa macumba é o mendigo Eu não acredito nisso, seu mendigo Aliás, eu acho que foi o mendigo Que inventou macumba pra enganar as pessoas Eu não acredito em macumba Mas eu acho que isso é uma tática muito boa De conseguir dinheiro e cachaça Eu vou virar mendigo Enfim, esse foi mais um vídeo meu Eu espero que você tenha gostado Deixa o seu like aí, vamos bater recorde de like Eu quero ver todo mundo dando like Se inscreve no canal aqui pra me dar uma força Vamos fazer o canal crescer cada vez mais Divulga pros seus amigos no Facebook, isso ajuda muito Poste um comentário aí embaixo, dizendo o que você achou Acesse a descrição aqui Porque minhas redes sociais vão estar lá Tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter E agora também tem o Snapchat, me segue lá E também acesse na descrição o link da Nerd Universe É uma loja que vende acessórios Vende roupa, bonequinho Eu já falei várias vezes da Nerd Universe São só roupas maravilhosas Então você acessa primeiro o link da descrição Compra lá Que cada semana tá surgindo Como é que fala? Coleções novas Então não perca oportunidades Muito obrigado pelo acesso E até o próximo vídeo Tchau Ai, machete a testa Tchau